Vamos para a Bíblia, né? Se você não tiver uma Bíblia, abra seu iPad, seu iPhone, vai lá no Romanos capítulo 15 e nós vamos conversar um pouco sobre a Palavra de Deus. O que Deus quer comunicar comigo hoje de manhã? Eu não sei de onde que você veio, o que eu quero dizer não é questão geográfica. Onde está a sua caminhada agora de manhã? Como é que você saiu de casa? O que aconteceu ontem à noite? Como é que está o teu estado de espírito? Você está aqui comigo? Você está aqui com o povo da vida nova? Talvez a sua cabeça esteja lá longe, ou esteja numa... Aconteceu alguma coisa, você está pensando aí, o coração inquieto e você precisa respirar fundo e dizer assim, Deus, estou aqui, fala comigo. Talvez seja isso que você precisa fazer hoje de manhã. Eu não sei, mas talvez é isso que o seu coração precisa. Agora. É só respirar fundo e falar, Deus, estou aqui, fala comigo. E o meu desafio agora, nos próximos 30 segundos, é você fazer isso. Respira fundo. Um, dois, três e inala. Agora joga o ar para fora e no seu coração fala, Deus, eu estou aqui, o Senhor está aqui, fala comigo. Em nome de Jesus. Amém. Essa carta a Romanos é uma das cartas mais incríveis no Novo Testamento. No Novo Testamento é tudo incrível. Cada um que se descobre uma coisa assim, fala, caramba, olha isso aqui. Romanos é essa carta que, chamada a carta teológica do Novo Testamento, né? Muita discussão teológica, muita discussão de coisas difíceis de entender, que Paulo tenta explicar, fala, gente, não é assim não. Deus faz desse jeito, do jeito que Ele quer e vai por aí. E quando Paulo escreve essa carta, ele não escreveu para uma igreja, numa casa somente. Ele começa dizendo assim, olha, eu estou escrevendo isso para os santos que estão em Roma. Quer dizer, todos os crentes que estão em Roma. Você pode depois dar uma lida em Atos dos Apóstolos, você vai ver de lá a influência de crentes que se espalharam e mulheres. Olha, só entre inosco aqui. Tem hora que dá a impressão que os melhores homens do Novo Testamento eram mulheres. Desculpa lá. Você vê as mulheres, esposa de um tesoureiro, esposa de um proconso, esposa que estava na nata da sociedade. Elas começaram a abrir a boca e falar de Jesus e se espalharam e a gente foi se espalhando. Chegou em Roma, Paulo já tinha estado lá a primeira vez, agora ele está falando que ele quer estar lá uma segunda vez, de passagem. Assim que está em Romanos capítulo 15, começando no versículo 23. Eu estou lendo a nova versão internacional, tá bom? Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar que eu precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, olha o que ele fala. Planejo fazê-lo quando for a Espanha. Talvez você nunca tenha notado isso no Novo Testamento. Mas se tivesse escrito Real Madrid ou Barcelona Futebol Clube, você já tinha notado, ó, há muito tempo. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Pois a Macedônia e a Arcaia, isso ali na área da Turquia, hoje, um pedaço da Grécia, tá? Tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso. E, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, vou ver o Real Madrid jogar contra o Barcelona e visitarei vocês de passagem. Sei que, quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Que coisa bonita, não é? Falar, ó, quando eu for passar com vocês, eu vou passar perto de vocês cheio de Jesus. Muito bonito isso aqui. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Quantas vezes eu recebi notícia que vocês estavam orando por mim lá dentro de Moçambique? Talvez vocês não tenham ideia do que acontece quando vocês oram por alguém que está na frente de batalha. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Quando você ora, Deus te leva a sério e te responde. Não importa se você não está levando a sério a sua oração, Deus leva. Se você fala com Deus, Ele te responde. Você pode contar com isso. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judeia e que meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. De forma que, pela vontade de Deus, olha que coisa mais linda, gente. Eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. Esse negócio de refrigerar aqui é a ideia de tomar um copo de água fria depois que você passou pelo deserto do Arizona debaixo de 45 graus e não tinha ar-condicionado dentro do seu carro. É mais ou menos essa ideia. O Deus da paz seja com todos vocês. Bonito, não é? Paulo, ele quer trazer algumas ideias aqui, mas deixa eu começar te dando uma ideia aqui pra chegar lá. Quando você tem que fazer alguma coisa que é sua obrigação, que você tem que fazer. Quando nós temos que fazer algo que é nossa obrigação. O que que os outros esperam de nós? É que a gente faça e faça bem feito, né? Quando a gente tem que fazer, as pessoas falam assim, ah, não é mais do que sua obrigação. Não é novidade nenhuma. E muitas vezes, por melhor que você faça, aquilo que é sua obrigação, às vezes não existe o impacto esperado. Agora, o outro lado da moeda. Quando você faz o que não é sua obrigação de fazer. Você não tinha que fazer aquilo, não. Você fez. Aí as pessoas notam. Às vezes notam assim, ixi, deu um de enxirito ali. Não tinha que meter a mão, meteu e fez. Outros podem pensar, caramba, nem era obrigação dele ou dela. Ele fez e fez bem feito. Agora, você sabe quando é que o pessoal nota demais? Mais ainda? É quando aquilo que você normalmente faz o tempo inteiro, todo dia, um dia você deixa de fazer. Naquele dia todo mundo nota. Não é assim com a mãe? A mãe faz todo dia, ninguém fala nada. No dia que ela não fizer, pô, mas a mãe não fez isso. Não é assim? Pense nisso em termos de comunidade local. Em termos do que chamamos de igreja. Normalmente dizemos que uma igreja local, 20% faz o trabalho de 80%. Não é verdade? E 20% dá dor de cabeça de 80%. Não é verdade? Pergunta o Manel, ele pode dar umas dicas nisso aí. Quem é que teve no Open House ontem? Que legal. Você viu lá o tanto de gente que está, dia a dia, trabalhando, pensando, labutando, falando uns com os outros, do que a gente pode fazer para melhorar? Do que a gente pode fazer para expandir aquilo que nós estamos fazendo como igreja? Quem veio, notou o que Deus está fazendo no meio do povo dele aqui na nova vida. É da mesma forma nas escrituras. No livro de Romanos, não tem dúvida que foi Paulo que escreveu. Tem muita gente aí na história que discute e tal, e tal, e tal. Mas quando você vai examinar direitinho, é Paulo mesmo. Ele escreveu essa carta lá de Corinto. Corinto é na Grécia, viu gente? No nortinho da Grécia ali. Paulo já tinha estado uma vez em Roma, e ele escreveu isso para os cristãos que estavam em Roma. E no finalzinho do livro, ele expressa o desejo de rever os irmãos que moram em Roma, cidade que estava no meio do caminho para o seu alvo final, que era a Espanha. Lembre-se de uma coisa. Eu e você, todos nós somos chamados para espalhar a mensagem daquilo que cremos, daquele em quem cremos, e por que cremos, e não era diferente com Paulo. Ele pensava do mesmo jeitinho. Eu tenho que falar daquilo que eu creio, em quem eu creio e por que eu creio. Mas de uma maneira geral, todos nós devemos fazer isto juntos. Essa é a ideia que você vê em todo o capítulo 15. O Paulo fala assim, não, quando eu passar, eu quero passar, parar aí, ter um tempo junto, para que vocês possam ir juntos comigo até a Espanha. Olha, meus amados, aquele grupo original da Nova Vida, lá dos 80, 90, que reunimos na igrejinha lá, que não era aqui ainda, foi aquele grupo que começou a andar junto comigo, com o nosso ministério na África. E foram juntos. E vocês foram juntos. E continuam juntos. Vocês não fazem ideia do que é esse andar junto. Vamos dar uma olhada nesse texto. Como é que isso acontece? Versículo 23. Nós, como crentes, sempre temos que perguntar, o que mais eu posso fazer para cumprir o meu papel no reino de Deus? Isso significa dizer, tem mais alguma coisa que eu posso fazer, para viver e explicar a minha fé, aos que ainda não creram? Dá uma olhadinha no versículo 23. Mas agora, não havendo nessas regiões, nenhum lugar que eu precise trabalhar, Paulo falou, olha, já andei por tudo aqui. Tem mais alguma coisa que eu posso fazer. O que eu posso fazer é levantar os meus olhos e olhar para frente, olhar para lá, onde o evangelho não chegou ainda. Como é que você pode fazer isso de maneira prática hoje? Talvez tenha aquele vizinho, aquela vizinha, ou aquele amigo, aquela colega de trabalho que está passando por uma luta desgramenta, que você fale assim, caramba, como é que pode existir isso? Está parecendo morar na Sérbia, na época da guerra civil da Macedônia, dentro do coração dessa pessoa. Talvez é ali que eu e você precisamos chegar e trazer uma palavra sobre quem cremos, que mudou a minha existência, mudou a minha vida, aquele que levou o pastor Barbosa lá para a casa do caixa-prego para falar de Jesus para alguém. A segunda coisa é, mas antes a gente tem que cumprir o que está na nossa mão para fazer, demonstrando aquilo que somos. Lembra, você faz como produto daquilo que você é. Não é por isso que eles chamam a gente de ser humanos e não de fazer humanos? Não é verdade? Você é um ser humano. Então, nós somos chamados primeiros, primeiro para ser e depois para fazer. Pode ser uma das razões porque eu não sou fazedores de homens, eu sou um ser que a partir daquilo que eu sou por causa daquele que é em mim, pode trazer outros para mais perto. Aquilo que fazemos vem daquilo que somos. Olha o versículo 25 e 26. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos crentes, dos santos, pois a Macedônia e a Caia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentro de Jerusalém. A voluntariedade, a generosidade dão, são e é expressada a maneira com que nós ajudamos a outros. Terceira coisa. Um dia eu vou chegar lá, viu, gente? Parar de passar papel aqui na frente de vocês. Não é apenas começar algo, é começar e ir até o fim. Olha o versículo 28. Assim, depois de completar essa tarefa, tem gente que sempre deixa a coisa pelas metades, não é? Outro dia desse, minha mulher estava dando uma bronca no meu filho, Rafael, porque ele tinha que arrumar a sala. Ele arrumou do jeito dele, né? Assim, rapidinho. E deixando as coisas para trás. Poeira de baixo, sofá, e uns negócios espalhando no canto. E ela falou assim, você tem que terminar tudo, não é pelas metades. Depois de completar a tarefa, tem uma outra versão que diz o seguinte, e tendo concluído isto, e tendo terminado isto que está na sua mão, e o Jim Peterson, a mensagem em português, diz o seguinte, tão logo eu entregue, quer dizer, depois que eu entregar aquilo que eu tenho que entregar lá em Jerusalém, aí então eu vou pensar na Espanha. É começar algo e terminar e partir para outra. Deus não tem nos chamado apenas para começar bem, mas para terminar bem também, né gente? Porque Ele é o começador e o terminador da nossa fé. Ele termina tudo o que Ele começa. E Ele nos chamou para espelhar aquilo que Ele é. Temos um ao final, assim como o Paulo. Mas no meio da jornada, para chegar lá no final, nós podemos encorajar muito, podemos até parar um pouco para conversar, sermos encorajados, sermos animados. Olha o versículo 24, Depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês, versículo 28, Visitarei vocês de passagem, versículo 29, Sei que quando eu for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo, e versículo 32, De forma que pela vontade de Deus, eu os visite com alegria, e juntamente com vocês, desfrute de um tempo de refrigério. Viu que enquanto andamos na nossa jornada, no dia a dia, precisamos da companhia de uns os outros? Deixe-me te dizer uma coisa, eu não sei se você já conversou, já sentou, já andou com uma mulher que tem câncer de mama. Eu tenho um irmão que faleceu, como consequência de câncer de mama. Ela viveu oito, nove anos muito bem, depois que fez a cirurgia, depois que tratou e tal. E eu vi a luta da minha irmã. Uma pessoa amorosíssima, que fazia de tudo pelos outros. Eu sei o que é isso dentro da minha família. Às vezes, alguém que está sofrendo, quer seja de câncer, quer seja de depressão, quer seja de o que quer que seja, muitas vezes, não precisa que a gente fale muito, precisa da presença da gente. Precisa que nós aprendamos a andar juntos, a colocar a mão no ombro, e às vezes só diga assim, vamos lá, vamos andar, vamos estar juntos nessa luta. Paulo diz que nós somos cooperadores com Cristo, nós andamos junto com eles, na sua caminhada, nas suas pegadas, para que outros possam entender e alcançar o reino. Qual é a realidade que Paulo estava demonstrando em tudo isso? Três coisas rapidinhas. Meu tempo está acabando. Primeiro, que para chegar lá no alvo, lá na frente, nós temos que aprender a planejar, passo a passo. Isso não é falta de fé em Deus, de crer em que Deus pode nos orientar, que Deus pode fazer a sua obra. Nós podemos fazer os planos, mas a resposta final vem dele. Não é verdade? Nós podemos fazer os planos, mas é ele que ordena os nossos passos. Não é verdade? Eu quero ir a Roma, diz Paulo, mas no meio do caminho eu preciso de vocês. Eu preciso de estar com vocês. Segunda coisa, nós temos que ser intencionais naquilo que planejamos. e a pergunta é, o que realmente queremos fazer? Há muitos anos atrás, batendo um papo com o Manuel sobre igreja, e uma das coisas que mais me anima, quando a gente está junto, é jogar a conversa fora sobre as coisas do reino de Deus. Como é que a gente pode fazer? E a gente conversa muito sobre essa questão de crescimento de igreja, de multiplicação de igreja. E eu tenho aprendido muito com o Manuel nessa ideia de trabalho urbano e como alcançamos pessoas de diferentes etnias, de diferentes culturas. E a pergunta é sempre essa, o que nós podemos fazer, onde queremos chegar, e como podemos jornadear juntos para cumprir aquilo que planejamos? O alvo final de Paulo era a Espanha. Mas ele queria trazer os irmãos de Roma junto com ele. Deixe-me repetir a ideia do que eu falei no começo. Por 18 anos, a vida nova tem se associado ao nosso ministério no intuito de treinar, encorajar, revitalizar, equipar, motivar, mobilizar, muitos, para que o reino de Deus se expanda aqui e acolá. Um dos primeiros caras que eu encontrei em Moçambique, o nome dele era Francisco Davi Zimba. O Zimba era um baixinho que parecia um barrilzinho, sabe? Mas um cara de uma conversa boa, de uma paixão por Jesus, de um carinho pelas pessoas que ele estava liderando. E um dia eu perguntei para a Zimba, Zimba, o que você gostaria que eu dissesse para as pessoas que participam do nosso trabalho, as pessoas que me enviaram para cá? O que você gostaria que eu dissesse para eles? Porque eu estava vindo para os Estados Unidos e uma das igrejas que eu estava vindo era exatamente a vida nova. O Zimba olhou para mim e falou o seguinte, eu anotei. Primeira coisa, por favor, saúde as igrejas que apoiam o vosso trabalho. A apresentação, a saudação no contexto africano é extremamente importante, porque comunica o seguinte, você é alguém que eu reconheço. você tem uma identidade. E a segunda coisa que ele falou é o seguinte, e agradeça a eles por terem enviado você para nós. Ele não pediu nada, não requisitou nada, falou, saúde os irmãos e agradeça aos irmãos. Um outro pastor, muito amigo meu, Vasco Moiana, eu vou contar uma outra história dele rapidinho depois, ele diz o seguinte, eu sou grato por sua vida, porque você veio e nos ajudou. Eles, e falando dos irmãos que participam do nosso trabalho, do nosso sustento, eles não têm ideia do que fizeram por nós. Amém. Pô, Deus. Obrigado. Isso aí é você. O que ele está falando de eles é você. quando você traz o dízimo, quando você contribui, quando você é fiel a Deus naquilo que ele te deu, é isso que está acontecendo. É outros que você nunca conheceu, que nunca você viu a face. Um dia você vai ver lá na eternidade. Né? Mas, é você que ele está falando. Deixa eu correr aqui. Deixa eu me terminar dizendo. Em nossa missão de participar da missão de Deus no mundo, a gente tem que pensar além do que os nossos olhos físicos podem ver ao nosso redor. Temos que sonhar com os confins da terra. E os confins da terra podem estar ali na esquina, no apartamento ao lado, na mesa do lado, no serviço, pode estar... completo o meu pensamento na sua realidade. Os confins da terra podem estar... pontinho, pontinho, pontinho. O oeste da Espanha era mar, não existia mais nada. O oeste da Espanha era os confins da terra. Você lembra de Atos 1,8? Mas recebereis o poder do Espírito ao descer sobre vós e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até onde? Os confins da terra. Espanha era os confins da terra. Era isso que estava no coração de Paulo. quando vocês decidiram andar conosco. Vocês estavam falando nós queremos ir nos confins da terra. Nós temos que sonhar com aquele dia, daquele banquete bonito de Apocalipse, capítulo 4, capítulo 7, que diz depois eu olhei e diante de mim estava grande multidão que ninguém podia contar. de todas as nações de todas as tribos povos e línguas em pé diante do trono e do cordeiro com vestes brancas segurando as palmas e clamavam em alta voz a salvação pertence ao nosso Deus que está sentada no trono e ao cordeiro quando nós levantamos os nossos olhares e olhamos além nós vemos o trono do cordeiro com gente que foi redimida porque eu fui fiel a Deus porque Deus promoveu essa fidelidade em mim. A mesa do Senhor que nós vamos participar agora de manhã é a explicação disso é o que anunciamos a morte de Cristo a ressurreição até que Ele venha mas meus amados até lá a gente tem um punhado de coisa para fazer inclusive ir até a Espanha os confins da terra isso é ir além do ordinário vamos orar faça isso em nós Pai faça isso em nós novamente como o Senhor fez na vida de muitos ao redor da história como o Senhor fez com o General Bu do Exército da Salvação que ajoelhado no século XVIII pediu ao Senhor faça isto de novo ó Deus quando lia a respeito dos movimentos de reavivamento que já havia existido antes dele ó Deus faça isso de novo e eu te peço em nome de Jesus que o Senhor faça isso de novo em nosso meio aqui na vida nova para que a proclamação do Evangelho seja muito além do óbvio traga-nos mais perto do Senhor tem misericórdia de nós para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e não há outro em nome de Jesus amém amém amém